É muito importante que essa região metropolitana seja aprovada e com isso passaremos a ter a agência metropolitana que vai fazer o planejamento conjunto do desenvolvimento, do crescimento e das necessidades da região. Para que o nosso crescimento seja sustentável e mantendo e aprimorando a qualidade de vida, as prioridades nossas têm que contemplar também as necessidades dos outros municípios. Não podemos pensar exclusivamente em trazer as coisas, seja em investimentos ou órgãos do Estado, exclusivamente para Sorocaba. A gente tem que pensar em uma forma de repartir naquilo que for razoável e Sorocaba atender com a sua infraestrutura, que é maior que a dos outros, os outros municípios da região metropolitana.